Oi tchutchucos, oi tchutchucas, estou aqui novamente com mais um vídeo muito legal para você. Esse vídeo é muito atual, essa animação de hoje é muito atual e tem muito a ver com o momento que nós estamos vivendo. Quem é que não gostaria de postar um vídeo, uma foto no Instagram, no Facebook, ou um vídeo no TikTok, aqui mesmo no YouTube, ou qualquer outra rede social, e ter milhões e milhões e milhões de curtidas. Essa menina da animação, ela queria, e ela estava em primeiro lugar. De repente, ela viu que tinha uma amiga que passou na frente dela, a amiga estava em primeiro lugar. E ela tinha feito uma selfie com o gato, ela também tinha um gato. Ela foi entregar o gato para fazer essa selfie. Ah, e você não imagina a bagunça que foi para fazerem essa selfie. Acompanhe aí, eu tenho certeza que você vai se divertir. Yes! Acompanhe aí, eu tenho certeza que você vai se divertir. Ah! 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 Tchau. 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 E aí, gente, a selfie acabou saindo sem querer. Vocês viram que o resultado foi extraordinário. O gatinho não tem voz, hein? Ai, depois de estar com a cara toda arranhada, dente quebrado, ela estava feliz porque teve milhares de curtidas em sua postagem é o sonho da gente nesse momento, é o meu sonho também então aproveite pra dar aquela força curta aí esse vídeo se inscreva também no canal pra se tornar um tchutchuco, se tornar uma tchutchuca e ativa o sininho das notificações, quando eu postar um outro vídeo você já vai ficar sabendo na hora, tá bom gente? então é isso por hoje muito obrigado pelas suas curtidas que você seja muito, muito, muito feliz e muito curtido também aí nas suas redes e na sua vida tá bom? Um grande beijo pra você, um forte abraço fique com Deus fique em paz, daqui a pouquinho eu volto com um novo vídeo pra você tchau like, 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 like like, 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 like like, like, like like, 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 like Obrigado.